E aí galera, beleza? Bom, seguinte, hoje é o primeiro vlog que eu trago do canal de fato aqui dentro de casa Bom, abri aqui um pouco pra gente sentir um pouco de ar E o meu quarto fica muito abafado Como eu fico o dia inteiro dentro do quarto, fica tipo muito, muito abafado Dá uma respirada né, senão daqui a pouco eu tô, né, cheirando mal aqui E aí vamos chegar e falar, pô, o Cauê não toma banho Bom, seguinte, hoje eu tive bastante gravação aqui no canal Ó, vocês tão vendo aqui, ó Eu deixei até ligado os LEDs que eu deixo que são verdes, olha que bacana Então eu deixo os LEDs assim porque fica mais verde atrás e fica mais legal, sei lá Eu acho que fica um ar bem bacana E eu tô pensando em fazer alguma coisa aqui nessa parede, sei lá Talvez pintar ou botar, sei lá, um quadro, alguma ideia nesse tipo Bom, já tem um vídeo renderizando aqui e daqui a pouco eu vou gravar mais um vídeo, ó Olha que legal, eu tenho umas luzes aqui Bom, eu sei que tem muita gente que me pede pra mostrar o meu setup pra vocês de casa E eu tô pensando em fazer um vídeo à parte Então se você quiser ver realmente o meu setup, o que eu uso pra gravar Qual que são os nomes, qual que são os detalhes basicamente do meu PC O que que tem dentro do meu PC E eu posso fazer um vídeo à parte se vocês quiserem Então fica aí no ar Você tem até um paint aqui O que que um paint tá fazendo aqui? Nossa, por que eu toquei um paint na minha janela? Bom, vamos lá Hoje a gente não tem muita coisa pra fazer Na verdade, a gente tem que gravar os vídeos E talvez à noite a gente saia Eu acho Eu não sei Mas basicamente é isso Tô descendo aqui a nossa escada Está ali O que que você quer? Não, não Você vai ter que falar pra galera o que você quer Galera, a gente precisa dar mais uma atenção pro nosso Instagram Querendo ou não Porque muitos de vocês acham que acompanham a gente lá pelo Instagram E a gente é bem distante às vezes Então a gente quer tirar umas fotos legais Aproveita pra se você ainda não segue a gente Ó, meu Instagram é MarcoUnderlineTulio Tá aparecendo aqui, ó Esse aqui? Tá aqui? Tá aqui, ó Aqui em cima do meu dedo? O Mix tá colocando Pega aí, pega Vou pegar o meu Instagram, ó Segue lá Também segue o do Cauê Que é CauêUnderlineBueno Olha Não, 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 não Propaganda que pode ser de... Mano, voltamos aqui com outro morador Tudo bom com você? Senhor Dodô Como é que tá o seu dia, Dodô? Eu tô, tá, tá indo bem Tá indo bem A gente acordou bem Estamos agora prestes a comer Aliás, Ana, já tá pronto já? Já Aí, ó, tá vendo? Já tá pronto agora Eu vou me alimentar Pra poder ficar um pouco mais forte Vai falando enquanto eu vou mexer no seu cabelo Não, galera O meu cabelo, ele é sedoso Eu uso o L'Oreal Sedoso Sedoso O bagulho tá mais duro que... Nossa, não fala isso Que tudo No meu cabelo Mais duro que palmito, velho Eu tive que cortar recentemente Porque tava grande Aliás, o cabelo também cortou Ele tirou o safadão Eu cortei É Assim, eu achei que tava melhor do safadão O que vocês acham? Ó, então, né? Se você ver bem Com mais ou menos Mais ou menos Se você jogar ou pro um lado Ou pro outro Cara, agora você virou O que que você é? Não, é porque o seu... Não, vamos... Não, Felipe... Felipe, diga mais, né? Pra quem conhece o Felipe Ele é o que corta o nosso cabelo Ele corta a maioria da galera Hairstyle Felipe... É assim que fala? Hairstyle? Hairstyle É, então é o Felipe Hairstyle Fica aí o Dudu querendo roubar seu lugar Como cabelereiro Eu não, eu não tenho nada aqui Pra guardar o seu cabelo É, não tem nada mesmo Vamos lá, que agora a gente vai comer Porque eu tô com fome E eu quero... Antes de comer Eu quero mostrar o nosso último morador Morador? Cadê o morador? Vocês sabem quem eu tô tentando procurar, né? Tô olhando pro chão Porque o nosso morador Ele gosta de coisas peculiares Eu não tô encontrando ele Eu não sei onde o Shake tá Eu encontrei... O pente Se eu não me engano Pelo que tá acontecendo Acho que o Shake foi tomar banho É, ali ó Não tem nada PT, cadê o Shake? Foi tomar banho, velho Por quê? Ele, mano, precisa ficar cheiroso, né? Que ele caga tudo aí E ele fica querendo subir em cima do sofá Ah, é verdade Conta essa história Não, essa é verdade Galera, o Shake tá achando que ele tá virando gente Chegou um dia, a gente saiu E quando voltou O banheiro estava literalmente cagado E aí, não se contentando com isso Ele subiu no sofá Ih, mano, o sofá é branco Cocô, imaginem aí Cocô, o Shake, o sofá é branco O que é aquilo? É um computador O que é isso? Pô, pessoal Já ficou um pouquinho mais a tarde agora O nosso querido lindão Chegou em casa cheiroso E quando eu falo lindão Vocês já sabem de quem eu tô falando Do Shake O Shake Ó, vou mostrar ele Só pra vocês terem noção A gente falou agora cedo Que ele tinha feito aquelas necessidades no sofá, né? E adivinha onde ele tá? No sofá O Shake Oi, bonitão Tá cheirosão, vamos ver Tá cheiroso Nossa, tá cheiroso demais Ó, tá deitado E ele Eu vou explicar como é que funciona o Shake, pessoal O Shake Ele gosta de dormir de tarde agora, ó Tipo, por exemplo, vocês tão vendo que tá quase a tarde Ele gosta de dormir agora Aí chega, tipo, a noite Ele quer brincar E foi aqui que ele, né Fez coisas E ele tá do lado Não caia aqui no sofá Vamos brincar, Shake? Vamos ver se o Shake quer brincar Ei, vem Vem Ei, Shake Aí, ó É, pra brincar com o Shake Eu não posso ficar com a câmera na mão Ele adora esse brinquedinho dele Que ele não solta, ó Ele não solta Solta, Shake Solta Não solta Beleza É, o Shake não quer subir Eu chamo ele Mas quando eu não quero que ele suba, ele sobe Nossa, até eu Tô ofegante já Só pra falar O Shake é nosso cão de guarda, né Então, quando a casa tá em perigo Ele que salva a gente Né, cão de guarda? Ó, abaixo de cabeça Ó, ele fez sim com a cabeça Que coisa linda É, duro Eu até começo a fazer mais a... Sei lá, fazer algum esporte Alguma coisa Porque eu tô ficando cansado rápido Eu não sei se é porque Eu não faço... Eu fico muito tempo no PC Comi um lanche agora Porque eu já corri demais com o Shake E é isso Esse bebe água, hein Nossa, bebe água pra caramba Daqui a pouco Eu tenho que editar mais vídeo pra vocês aí Eu tô precisando gravar mais uns dois vídeos E editar acho que mais uns três Tá rolando um funk de fundo Eu não sei porquê, né A gente muda Todo dia a gente escolhe uma banda Uma banda não Um estilo musical pra ouvir Hoje é funk Não sei porquê E aí, galera Vocês curtiram o vlog de hoje? Bom, se você curtiu Por favor, não se esquece do gostei aí embaixo Que ajuda muito na divulgação E é um dos primeiros vlogs Que eu trago pro canal Aqui na casa Então, se você quiser ver mais Metralha, vai Metralha, eu gostei Porque se tiver pelo menos 20 mil gosteis Eu trago mais um vlog Beleza? Então é isso Comenta aqui embaixo O que vocês querem ver no canal De vlog Ou tag O que vocês quiserem ver Eu vou ler os comentários Que eu adoro ler, né Muita gente fala que eu não leio Mas eu leio, tá Comenta que eu vou ler E é isso Se inscreve no canal Siga eu nas redes sociais Tem Instagram Que eu tô postando foto Tem Twitter Que eu comento um monte de coisa E afins aí Então me segue Que vai ser muito bacana Tamo junto Família de coração É nóis Espero vocês até amanhã E falou Tchau 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 Tchau